Bom, vou continuar compartilhando com você alguns trechos bem interessantes aqui do livro O Segredo na Mente Milionária. Isso que eu vou compartilhar com você está na página 69, caso você tenha o livro. Fala sobre os arquivos de riqueza. Esse é o número 3, que fala o seguinte, olha. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Mas, tem um detalhe aqui, se você assistiu o meu último vídeo, eu falei sobre isso. Sobre querer ser rico. Nem todo, ah, os pobres querem. Não, boa parte não quer. Então, é um degrau abaixo ainda. Mas, tem alguns que querem. Qual que é a cena desse vídeo aqui? Você vai ver, existem vários níveis de querer. E, para que isso realmente aconteça com você, existe um nível que você precisa estar. É isso que eu vou compartilhar com você agora. Diz assim, olha. Um trecho, a gente vai conversando sobre isso. O querer tem três níveis. O primeiro é, eu quero ser rico. Então, lembra. A pessoa já está num nível acima, porque tem os que não querem. Por limitações e tal. Eu quero ser rico. Essa é outra forma de dizer. Pegarei tudo o que cai no meu colo. Mas, querer somente não basta. Você nunca notou que querer nem sempre conduz a ter? Observe também que querer e não ter cria mais querer. Querer torna-se um hábito que só leva a ele mesmo, um círculo vicioso, que não chega a lugar nenhum. Ah, eu quero tal coisa, eu quero tal coisa. A riqueza não resulta simplesmente do fato de a pessoa desejar possuí-la. Como eu sei disso, basta observar a realidade. Bilhões de indivíduos querem ser ricos. Mas, relativamente, poucos são. Então, existe um nível, né? Um nível que não quer, pior possível. Existe um nível que quer. Então, um nível acima do que não quer. Mas, tem outros acima ainda. O segundo nível do querer é, eu escolho ser rico. Isso implica a decisão de ficar rico. A escolha tem uma energia muito forte e anda de mãos dadas com a responsabilidade que a pessoa tem de criar a sua própria realidade. A palavra decisão vem do latim decidire, que equivale a eliminar todas as outras alternativas. Escolher é muito bom, mas ainda não é o melhor. Então, olha só. Isso aqui já é um nível avançado. Eu escolho ou eu decido ser rico. Qual que é o próximo nível aqui? O terceiro nível do querer é, eu me comprometo a ser rico. O significado de comprometer-se é, dedicar-se sem restrições. O que exige não se refrear e dar 100% de tudo o que se tem para obter riqueza. Isso requer disposição para fazer o que for necessário durante o tempo que for preciso. É o caminho do guerreiro. Nenhuma desculpa. Nenhum se. Nenhum mas. Nenhum talvez. E o fracasso não é uma opção. O caminho do guerreiro é simples. Serei rico ou morrerei tentando? Aí ele cita aqui uma frase. Eu me comprometo a ser rico. Experimente dizer isso a si mesmo. O que você sente. Há quem experimente uma sensação de força e há quem tem uma sensação de medo. Então, olha só, as coisas acontecem em níveis. Existe um outro nível. Existe um outro nível, um último nível que é o eu sou. Se você já me acompanha há mais tempo, eu já falei sobre esses níveis assim com você. O que faz tudo acontecer? Eu sou isso. Eu sou tal coisa. No caso da riqueza, ter a consciência de eu sou rico. Mas, esse eu sou rico, ele tem etapas. Ele tem... Como é que você vai afirmar que você é se você nem tem o desejo? Ou se você nem está realmente comprometido a isso? E esse nível do comprometimento, eu estou comprometido a ser? É o que falou ali. E é claro, quando você vê assim, ah, fazer tudo o que for... Gente, lembre-se, sempre. Quando falam fazer tudo, é tudo o que for saudável. E eu sempre repito isso baseado em uma limitação que eu tinha. Por quê? Eu imaginava que a pessoa que ficou rico, ela passou alguém para trás, ela explora os funcionários, ela não paga os impostos, ela rouba de alguma forma. A gente imaginava isso. É fazer tudo o que for saudável. É, por exemplo, a pessoa ter um negócio e fazer tudo o que for possível para aquele negócio vender cada vez mais. Tá certo? Então, repita isso. Eu me comprometo a ser rico. Lembra da questão dos estágios. Se você ainda tem dificuldade em querer, em querer, afirme o que você quer. Se você já quer, afirme o que você está empenhado. Se você já estiver empenhado, já afirme o que você é. Veja em qual estágio você está aí para usar a afirmação que melhor funciona para o seu momento atual. Fez sentido isso? Deixe um comentário aqui, falando se você curtiu esse vídeo. E tem aqui abaixo o link de uma reprogramação que alistrava a sua prosperidade, que pode ajudar a eliminar as suas crenças limitantes sobre o dinheiro, para você criar uma mente próspera de forma simples, rápida e praticamente automática. Link aqui na descrição. É isso. Forte abraço e a gente se vê em um próximo vídeo.